olá pessoal sejam todos bem vindos ao meu canal hoje eu tô trazendo para vocês aqui essa central de alarme da jfl o modelo dessa aqui é a as 210 uma ótima central é uma central básica não a central monitorada ela não é monitorada e o pessoal central simples simples mesmo não tem nada só para soar quando tiver alguma violação ou alguém passar pelos sensores então vamos lá então aqui você pode ver que ela já está acesa esse primeiro lado aqui é o led de rede elétrica eu vou focalizar aqui para vocês visualizarem melhor então esse aqui é da rede elétrica esse aqui o led da da bateria como tá acesa o led da zona 1 zona 2 armado quando a central tiver ligada o botão aqui é onde aprender é uma central com design bem bonito mesmo quadradinho não é aquela exuberância bom então vamos lá agora eu vou abrir essa central para vocês verem por dentro dela veja que é uma uma central bem simples onde eu liguei uma bateria que ela tá energizada só pela bateria eu não liguei na rede elétrica o fio da rede elétrica esse aqui que você liga na 220 ou 110 ou pois essa fonte ela é bivolt eu tô usando aqui uma uma bateria da moura 12 volts aqui são os componentes básicos dela deixa eu fazer aquela melhorar aqui iluminação aqui pronto então vamos lá esses são os led como vocês viram lá na frente cada um com sua função esse aqui é o botão responsável para fazer a apreensão dos controles botões remoto é esse botão aqui esse botão aqui de fazer as programações como ele ligar sozinho quando não há movimento botão de programação de sirene essas coisas esse jumpers aqui ó jump 1 e 2 é o jump é relacionado ao sensor de alarme ou seja sensor de alarme com fio aquele que fica conectado aqui nós nesse borne já já eu vou explicar e uma coisa pessoal preto peço sempre a vocês aí quem curte meu meu canal dá um joinha se inscreve aí no canal para estar recebendo mais notificações do do sobre alarme câmeras e algo do gênero não joinha aí pessoal obrigado então vamos lá agora vamos partir para o borne aqui essa central aqui pessoal não tem um não tem muita opção então é uma central básica mesmo esse primeiro borne aqui pessoal é o borne do da led em que você pode tá ligando uma led nesses borne aqui uma led de 13 3 volts entendeu mas você deverá colocar nesse led um resistor de 100k homem entendeu para que não queime esse aqui é a zona do alarme onde você liga o alarme ou seja o sensor aqui você liga o sensor número 2 ou seja ele tem dois sensores sabe-se quando você liga um sensor aqui você deverá tirar o jumper esse jumper aqui chamar um chama de strep outro chama de jama é relacionado ao setor que você está habilitando então vamos para o próximo passo esse outro aqui o jogo aproximar mais aqui localizar aqui ó vocês estão vendo esse jumper como não me ligar esse aqui se você já ampliar esse como negativo a central poderá ser ligada sem o controle remoto ou seja você pode botar um botão por fora ou do lado da central ou em outro local ele ativa e desativa central o próximo passo é o negativo aqui negativo positivo para você ligar sensores com fio sem fio é magnético essas coisas não tudo que você quiser ligar aqui atenção que sai daqui do positivo é 12 volts 12 volts corrente contínua entenderam esse aqui é o da sirene se liga o positivo da sirene aqui e o negativo aqui da sirene ela vai ligar quando tiver um disparo ou arma e desarme da central agora esse aqui são os canais auxiliares esse aqui mais utilizado para ligar cornetas ou outros componentes que excedam uma potência maior que que seja aqui da sirene o máximo que você pode desligar aqui nesses borne é um algum equipamento com o máximo de 5 amperes você não poderá ligar mais do que 5 amperes pois poderá danificar a sua central ou os relés aqui ó e e o b1 o b1 quase nenhuma utilização entendeu é que é mais eu também ligo dispositivo outros dispositivos nessa central e aqui tem os conectores aqui da bateria negativo positivo e você poderá tá ligando seu sua bateria a outra coisa pessoal se vocês foram botar a placa solar nessa central você deverá botar um controlador viu que já cheguei local que estava direto da placa para central isso poderá explodir sua bateria eu sempre se for ligar uma central dessa na placa solar você deverá quando colocar um controlador entendeu pessoal aqui não é uma um módulo de alarme bem simplesinho não tem aqueles altos recursos só mais para sensores com fio mesmo entendeu ela não tem muita recurso assim de disparo automático é de monitoramento essas coisas entendeu é simples da simples mesmo é uma central barato em torno aí de um cento e vinte reais 150 ainda pode ser mais barato pode ser mais caro dependendo de distribuidão quando você compra entendeu e pois é pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo e quem gostou do compartilha aí para que outras pessoas visualizem e tira suas dificuldades no próximo vídeo eu vou tá ensinando como você vai colocar um sensor com fio nessa central é bem simples e é bem prático valeu pessoal